Bom, nós estamos aqui com esse DVD aqui da CCE Nós vamos desmontar ele pra usar a fonte que ele tem Pra fazer uma fonte de bancada aqui pra nós Não tem muita opção a fonte dele, né? Mas nós vamos usar agora Eu tirei aqui a tampa superior de cima do DVD Play Esse DVD Play aqui, a placa dele é só aquilo ali, ó Como vocês podem ver na imagem, esse DVD Play aqui, ele é bem compacto A placa dele, a placa lógica dele, a placa da fonte, então tudo junto Numa parte só Desse meio pra cá fica a parte da leitura do CD, né? Das configuração tudinha do chip principal Esse participador de calor, esse lado aqui é o lado da fonte O lado que entra a força, que é convertida na extensão Bom, depois de você tirar tudo, você vai testando com um multímetro aqui Por esses terminais, por esses E vai identificando a extensão Na maioria das coisas, algumas placas tem a extensão, né? Bom, como vocês podem ver, eu tô com essa sucata aqui De uma placa, tem a extensão tudinha marcada Tem a extensão tudinha marcada Tem a extensão tudinha marcada, menos 12, 12 Esse externo, 5 volts Aqui vocês podem ver, ó Menos 12, 12 3 terras Que é o GDN 3, 5 volts Não vou fazer a ligação dessa placa aqui Porque ela está faltando alguns componentes Mas é bem simples Você liga a energia aqui Você pode ligar um botão E você liga os fios aqui Uma dica bem boa aí Pra você fazer uma fonte De bancada caseira Não tem a voltagem que tem aqui A amperagem, quer dizer, é bem pequena, né? Vai ligar coisas pesadas aqui Que você vai estourar com a plaquinha Se você gostar desse vídeo aí Se inscreve aí Deixa um gostei Valeu